Em outro roubo de carro, dessa vez na zona sul de São Paulo, a vítima foi uma grávida acompanhada de duas crianças na saída de uma creche. Veja. A Aline chega para buscar o filho e o amigo dele na creche. Duas crianças de 4 anos de idade. Assim que ela desce do carro, a professora abre o portão e a mãe entra na escola. Repare que outros pais vão chegando. É hora da saída dos alunos. O filho da Aline e o amiguinho dele saem primeiro. A Aline vem logo atrás com as mochilas. Ela guarda as bolsas do banco de trás enquanto os garotos entram no carro pela porta da frente. A mulher conversa com eles, fecha a porta e se prepara para ir embora. É agora que ela vai ser surpreendida. Um homem surge caminhando pela rua com uma sacola nas mãos. Ele aperta o passo, tenta esconder o rosto com a blusa, mas logo se revela. Ele é um assaltante. O ladrão joga a sacola no chão, abre a porta do carro e aponta a arma para a mãe. Ele me mostrou a arma e ele falou, desce, desce do carro. Aí o senhor soube falar, tem criança. O criminoso obriga a mulher grávida de 5 meses a descer do carro. Ela pede calma ao criminoso. Volta para buscar o filho enquanto a outra criança esperta abre a porta mesmo com a trava e corre. Os três, muito assustados, entram novamente na escola. O ladrão foge com o carro e com o celular da vítima, avaliado em quase 5 mil reais. No bairro, moradores têm medo de falar sobre o roubo. Nem mesmo as testemunhas que viram o assalto de perto quiseram gravar. Menos de 24 horas depois, o carro foi encontrado numa rua próxima à creche. Até o celular, porque no meu celular tem momentos muito importantes com o meu filho, que ele ficou internado, enfim. Então, ali é um testemunho que ainda vou contar, assim, que Deus vai trabalhar nas nossas vidas.